A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Que pariu E esse é o mim, moleque doido A magna de sucesso Se não tiver candidato, não paga papé Vai pagar? Fala lá Eu não guardo dinheiro, vou guardar com a metade Puta que manda, puta que manda, puta que manda A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vidro da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vidro da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vidro da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pro Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Que pariu, que esse é o Ninho, moleque doido A merda não é de sucesso, se não me vê acreditando, paga pra ver Vai pagar? Fala lá Eu vou guardar dinheiro, vou guardar com a minha cara